Muito bem, então essa primeira parte aqui do curso vai se concentrar no Deathsnap. Já há muito tempo que o Delphi possui tecnologia para a construção de aplicações multicamadas. A tecnologia era conhecida como Midas ou Midas e apareceu na versão 3 do Delphi, ela era baseada em Decon. Na versão 6, o Midas passou a ser conhecido como Deathsnap, já mudou o nome aí para o Deathsnap. Só que apenas na versão 2009 que o Deathsnap sofreu modificações importantes, tanto é que o Deathsnap do Delphi 2009 passou a ser chamado de Deathsnap 2009, para ter uma diferença conceitual do Deathsnap anterior. Então foi feita uma nova arquitetura que não se baseia em Decon e a arquitetura baseada em Decon ainda está disponível no Delphi, mas as duas não são compatíveis. A nova arquitetura é baseada no Indie, TCP, e pode-se utilizar os protocolos de comunicação TCP e IP, HTTP ou HTTPS. Existe ainda uma nova integração entre o Deathsnap e o Debexpress. O Deathsnap suporta tanto o SOAP quanto o REST. REST é a partir da versão 2010 do Delphi. Ok, então quais foram as mudanças feitas aí no novo Deathsnap? O servidor não usa COM. Clientes e servidores se comunicam via TCP e IP até o Delphi 2009, a partir do Delphi 2010, via HTTP com REST. Não é necessário registrar o servidor do lado do cliente, ele apenas abre uma porta para o cliente. No cliente não é necessário instalar ou disponibilizar DLLs, basta o executável. Vamos então aqui no Delphi, criar um servidor Deathsnap. Vou clicar aqui em File, New, Order, Deathsnap Server, Deathsnap Server. Vou clicar em OK. Aparece aqui essa janelinha, o que essa janelinha quer dizer? Tenho três seções nela. A primeira seção, você pode escolher um dos seguintes tipos de aplicação para o servidor. Com o VCL Forms Application, o servidor que será criado, ele vai ter um formulário que nem esse aqui. Um formulário junto com o Unite. Console Application, o servidor vai estartar numa janela daquelas do DOS, no CMD. E o Service Application não vai aparecer nada quando você estartar o servidor. Você só vai conseguir ver a aplicação se você pressionar Ctrl Alt Delphi. Esse tipo de aplicação também fica disponível lá no painel de controle, nos serviços do Windows. Você pode estartar por lá, pode pausar, pode parar o servidor. Então, esses são os tipos de aplicação. Por enquanto, nós vamos construir uma aplicação VCL Form. Você também pode selecionar o protocolo de comunicação. Então, nós temos o TCP e IP, o HTTP e a Authentication. O HTTP com a autenticação vai ser o HTTPS. Para cada item que você selecionar aqui, vai ser criado um componente diferente. Nós vamos deixar por enquanto só o TCP e IP. Vai ser criado apenas um componente de transporte, que é o componente TCP. Nós podemos também adicionar uma classe para disponibilizar métodos. Nós já vamos criar essa classe. Eu poderia não criar essa classe. Então, o nosso servidor não teria uma classe de métodos. Mas eu já vou criar essa classe que vai disponibilizar os métodos. Essa classe tem que ter um ancestral, um dos seguintes três ancestrais. Ou um server module, ou um data module, ou um persistente. Depois a gente vai ver porque, para que serve cada um desses três itens aí. E eu posso incluir um método de exemplo nessa classe. Eu vou incluir um método de exemplo nessa classe. E essa classe vai disponibilizar esse método para a minha aplicação cliente. Vou clicar em OK. Foi feito o meu servidor. Eu tenho três classes. Tenho três units, aliás. A unit 1 tem esse formulário 1. Nós criamos uma VCL Forms Application. Eu tenho a unit Server Container. Ela é que vai ter os meus componentes de servidor. O server, o server class e o server transporte. Esse ds no começo significa that snap, tá? E tenho a server methods unit. É a unit que vai disponibilizar os meus métodos. Observe que ela já tem aqui um método sendo disponibilizado. O método echo string, porque eu solicitei isso. Eu pedi para ele deixar um sample, um método de exemplo para mim. Se nós voltarmos aqui nos slides, nós vamos ver que existem aqui algumas explicações sobre cada um desses componentes. Então, o que é que faz o server? O server é o componente para configurar o servidor. Ele vai ser necessário para ligar os outros componentes, that snap, tá? Então, esses dois componentes aqui, eles têm uma propriedade server lá. Você vai vincular a esse servidor aqui. O server class, ele é o componente necessário para criar a classe que será exposta. Então, cada classe que será exposta precisa de um server class. Ok? O componente não é a classe em si. Ele vai criar objetos da classe, instâncias da classe, que tem os métodos públicos consumidos lá pela aplicação cliente. E temos o transporte. O transporte é quem vai definir aí o protocolo de transporte. Nesse caso, como nós selecionamos naquela janelinha inicial TCP, ele vai disponibilizar apenas o transporte via TCP. Ok? Bom, nós ainda vamos usar um dataset provider, né? Para nós acessarmos do lado do cliente. Com isso, nós podemos ler e atualizar dados no banco, por exemplo. Os datasets na aplicação cliente utilizarão a interface IAPP Server para se comunicar com o provider. Então, como é que a gente vai fazer isso na prática? Vamos voltar aqui no DELF. Vamos adicionar um server module. Ele é parecido com o data module, só que do lado do servidor. Eu já vou salvar essa primeira aplicação aqui. Vou criar aqui a pasta... ThatSnap... REST... JSON... Primeiro servidor. Tá? Então, dentro de primeiro servidor, vou salvar todo mundo aqui. Pronto. Se eu startar esse servidor... Desbloquear... Já está funcionando. Por enquanto, ele não está servindo para nada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades... Em algumas propriedades desses componentes, olha. Então, o servidor, ele já está como Outstart True. Esse HideDS Admin, se eu colocar para True, a aplicação cliente não vai conseguir ver alguns métodos administrativos do ThatSnap. Aqui eu tenho o nome do servidor e uma tag. O server class, eu tenho o ciclo de vida. Nós vamos falar sobre esse ciclo de vida posteriormente. Tem o nome dele e olha a propriedade server. O servidor é quem vincula todo mundo, tá? Então, eu tenho que apontar para o servidor. E no transporte, eu tenho aqui os filtros. Depois a gente vai ver como é que nós utilizamos esses filtros aí. Tem o nome do servidor, tem uma porta. Estou usando aí a porta 211. O nome do servidor não, o nome dele mesmo, né? E aqui o servidor. É onde eu aponto para o servidor que eu estou utilizando. Tranquilo? Tá, e o que é que nós vamos fazer, então, nesse server module que eu adicionei aqui? A gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar um SQL Connection. Vamos adicionar um SQL Dataset. E vamos adicionar também um Dataset Provider. O que é que nós vamos fazer com esses três carinhas aí? Salvar aqui o projeto. Vou abrir aqui... Um componente. Esse slide aqui já terminei com ele. Um componente, tá? Um programinha que é o SQL.org, tá? Esse SQL.org, ele serve... Para eu acessar os meus bancos de dados MySQL. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o banco de dados... Deixa eu ver esse teste Delphi aqui. Quais são as tabelas que eu tenho nele? Tabela cliente, mas ela está meio zoneada. Vamos aqui no T2T e ERP. Tabelas. Tabela banco aqui. Pronto. Então, nós vamos vincular aquele nosso SQL Connection a esse banco T2T e ERP. E vamos usar essa tabela banco aqui, tá? Vamos fazer assim. SQL Connection. O driver dele vai ser... O MySQL. Banco de dados. T2T e ERP. Host Name. Local Host. A senha do meu banco é root e o meu usuário também é root. Opa. Deixa eu tirar esse login prompt true aqui, para ele não ficar pedindo isso. Pronto. Banco conectado, tá? SQL Dataset. Eu vou apontar para esse SQL Connection. Vou mudar para tabela. E no nome da tabela, eu vou apontar para o banco. E vou ativar também. Dataset Provider, eu vou apontar para o SQL Dataset 1. Ok? Bom, aqui no meu server container. Veja que eu aponto, eu digo para ele quem é a minha classe de persistência. Agora, persistent class é a server methods unit 1.t server methods 1. Porque a minha classe de persistência, a princípio, está sendo essa daqui, ó. Ela está dentro da unit server methods unit 1. Server methods unit 1. Nome da classe. T server methods 1. Eu vou alterar isso daí, tá? Eu vou dizer agora que a minha classe de persistência, ela está dentro de unit 2. E o nome dela é essa daqui, ó. T server module 2. Ele está reclamando porque eu não estou usando aqui a unit 2. Então, deixa eu usar a unit 2 aqui. E ele vai parar de reclamar. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu tenho um servidor that snap. Eu tenho os componentes que fazem com que o servidor that snap, ele disponibilize métodos. Eu preciso ter uma classe que disponibiliza métodos, tá? Essa classe eu estou dizendo para ela, nesse evento desse componente, isso que eu alterei aqui, dentro do server container. Na realidade, ele é um evento de the server class. Ou um get class. Quem é a classe de persistência? Aí eu falo para ele, ó. A classe de persistência é essa daqui. Anteriormente, eu estava dizendo que a classe de persistência era essa. Por quê? Porque o próprio that snap, ele criou para mim essa classe. Para eu disponibilizar métodos. E além de ter criado a classe, ele criou um método. O método echoString. Tá? Eu que pedi isso para ele, na hora que eu criei o servidor. Você lembra, né? Mas eu não quero mais essa classe nem esse método. Por enquanto. Não quero usá-lo agora. Por conta disso, eu criei uma outra unit. Tá? Ela herda de quem? De server module. É um daqueles carinhas lá de onde eu devo herdar. O server methods unit, ele também herda de server module. Ok? O que é que eu vou dizer agora aqui para a classe de persistência? Que a classe de persistência, ela está na unit 2. Aqui. Que ela é a classe server module 2. Aqui. Ok? Eu tenho algum método aqui? Não. Não tenho método nenhum. No entanto, eu tenho três componentes. Tenho um SQL connection. Que conectou diretamente no meu banco de dados. Tenho um dataset. Que se conectou a esse SQL connection. E está apontando para a tabela banco. E tem um provider. Esse provider está vinculado ao dataset. Se eu estivesse criando aqui uma aplicação do lado do cliente. Eu já colocaria um cliente dataset. Apontaria para esse dataset provider. E os dados já apareceriam numa grid. Uma dbgrid. O que é que vai acontecer então na aplicação cliente? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos construir a nossa aplicação cliente. Deixa eu startar esse servidor de novo aqui. Opa! Aconteceu algum erro aí. Ah tá! Ele não achou a thebexpress.mysql.dll. Então nós vamos fazer o seguinte. Um ctrl f2 aqui. Eu tenho outras aplicações aqui. Que tem essa dll aqui. Thebexpress.mysql.dll. Vamos colar aqui dentro do nosso primeiro servidor. E vamos startar de novo. Agora sim. Está aí o nosso servidor funcionando. Vamos criar então uma nova aplicação. Nessa nova aplicação eu também vou colocar um SQL connection. Vou precisar colocar um provider connection aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Tá? É... ThatSnap client... Aqui olha. ThatSnap provider connection. Esse cara aqui é quem vai se conectar com o provider lá do servidor. Tá? O meu servidor está rodando? Não, né? Então deixa eu colocar o servidor aqui para rodar, tá? O servidor está rodando agora. Bom. Depois disso eu uso... Um cliente dataset. Uso um data source. E finalmente vou usar... Um dbgrid. Eu já sei o que você está pensando. Será que os dados do banco... Vão aparecer nesse dbgrid? Essa é a ideia, né? Primeiro servidor. Primeiro cliente. Ok? Como é que a gente vai configurar tudo isso daqui agora... Para que eu possa acessar... Aqueles... Aqueles dados lá no servidor. O SQL Connection 1... O driver que eu vou utilizar nele... E aqui é onde existe aquela integração... Entre ThatSnap e DbExpress... Que a gente mencionou naquele slide. Eu posso usar vários bancos de dados... Mas eu não vou usar bancos de dados nesse momento. Eu vou apontar para um... ThatSnap. É o driver que eu vou utilizar. Tá? No ThatSnap Provider Connection... Que eu peguei aqui... Da paleta ThatSnap Client... SQL Connection... Eu vou apontar para o SQL Connection 1... E o nome da classe lá do servidor... Qual é? Ele não dê... Ele não sabe qual é. Será que se eu conectar esse cara aqui... Ele já vai dizer para mim quem é? Ele já conectou aqui... Porque o servidor está rodando, tá? Ele só conseguiu se conectar... Porque o servidor está rodando. Se ele não estivesse rodando... Ele daria um erro. Voltemos aqui... Ele não sabe quem é... A... A classe... Do lado do servidor... Que está disponibilizando os métodos. Você lembra qual é o nome dela? Se nós viermos aqui em primeiro servidor... Lembra que nós criamos a Unit 2... E dentro da Unit 2 nós temos... Essa classe aqui, ó... Tá? Essa classe é que está disponibilizando os métodos. Tanto é... Que... Em server container... Naquele componente... Server class... No evento... OnGetClass... Eu disse para ele... Olha... A classe de persistência... É a... TDS Server Module 2. Então nós vamos simplesmente copiar esse nome aí... Vamos voltar aqui no Delphi... E vamos colocar aqui, ó... Ok? Então SQL Connection... Se conecta ao Datasnap... Ele já sabe que a porta é a 211... Que é a padrão que a gente está usando... Basta conectar... Datasnap Provider Connection... Ele vai se conectar diretamente... A um Dataset Provider... Que está lá no servidor... Ok? Por isso que a gente colocou um Provider lá... É... Ele precisa saber... Qual é o componente de conexão ao Datasnap... Nós estamos usando esse SQL Connection... Por isso que eu... Utilizei o SQL Connection aqui... Ele precisa saber também o nome da classe... Lá no servidor que está disponibilizando os métodos... Ou... Da classe que tem o Provider... Que é o nosso caso... A nossa classe que tem um Provider lá no servidor... É essa daqui... Server Módulo 2... O que a gente faz agora no cliente Dataset? No cliente Dataset... Nós vamos utilizar... Duas propriedades aqui... Primeiro... Remote Server... Quem é o Remote Server? É o Datasnap Provider Connection 1... Esse carinha aqui... Quem é o Provider Name? É o Dataset Provider 1... Como é que ele sabe disso? Porque esse... Provider Connection... Ele vai se conectar... Ou está conectado... Já diretamente... Ao Dataset Provider... Que nós colocamos lá no servidor... Que está rodando... Nosso servidor está rodando... Em Data Source... Nós vamos apontar... Para o cliente Dataset... DB Grid... A gente aponta... Para o Data Source... Isso aqui nós já sabemos... E olhei... Quando nós ativamos... O cliente Dataset... Quem é quem aparece? Os nossos bancos... Né? Se nós... Executarmos... Essa aplicação... Aí está... A nossa lista de bancos... Ok? Vamos fazer um exemplo aqui... Eu tenho o Banco... 888... É um banco de teste... Que eu andei colocando aqui... Na minha base de dados... Né? Select All... From Banco... UR... Código igual a... 888... F9... Aí está... Banco 888... Banco 888... Banco 888.com.br... Vamos alterar alguma coisa... Nesse Banco 888... Que a gente faz aqui... Na aplicação Cliente... Para alterar alguma coisa... Olha só... Como é fácil... Vou colocar um botão... E simplesmente... Vou colocar... Cliente... Dataset... Um ponto... Apply Updates... 0... Será que isso aí está certo? Vamos ver... Executo a aplicação... Banco 888... Você agora é o Banco... 888... 9... Cliquei nesse botão... Teoricamente... É para ele ter salvo... Isso daí... No Banco de Dados... Qual temos aqui... No SQL.org... Eu ainda estou com a minha... Consulta aqui... Eu não alterei o código do banco... O código é 888... Mas eu alterei o nome dele... Vamos ver se ele vai alterar o nome aqui... Para Banco 889... Vou pressionar F9... E olha aí... Banco 889... Tá? Então é isso... Rapidamente... Nós criamos... É... Um servidor Deathsnap... Né? Que tem... Conexão com o Banco de Dados... Rapidamente... Também nós criamos... Uma aplicação cliente... Onde você pode aqui... Fazer um CRUD completo... Né? Consultar... É... Inserir... Alterar... Excluir... Pode fazer tudo aqui... Com pouquíssimo código... Tá? A desvantagem... Desse servidor Deathsnap... Que nós criamos aqui... É que ele serve apenas... Para o Delphi... Né? Ele é um servidor... Onde a aplicação cliente... Tem que ser... Obrigatoriamente... Uma aplicação... Delphi... Né? Por quê? Porque nós vamos ter que usar... No lado do cliente... Esses componentes aqui... Né? Esses componentes... Não tem no Java... Esses componentes... Não tem no .NET... Só tem no Delphi... Tranquilo? Mas se... Você usa só Delphi... Se você não tem necessidade... É... De criar aplicações cliente... Em outras linguagens... PHP... Java... Seja lá o que for... Basta você construir sua aplicação... Dessa forma aqui... Tranquilo? Vai funcionar... Normalmente... De boa... Sem problema nenhum... É... Queira... So... Tchau.